Chegou a nova pipoqueira MTA! Agora a exclusiva tampa de vidro temperado vem com misturador de nylon e ficou muito prática, firme e segura para você preparar as mais deliciosas pipocas doces e salgadas. Útil e decorativa, a panela é fabricada com alumínio puro de alta qualidade e vem revestida com o melhor antiaderente para facilitar a sua vida na cozinha. Pipoca sequinha e crocante você só consegue com a pipoqueira MTA, a única com tampa de vidro temperado e com patente reconhecida no Brasil. MTA, MTA, MTA.